O que é que está sem som? Deus, de muito além das estrelas, anjo em forma de homem, eu lhe pedis, mestre querido. Sem saber que um sol maior brilhava sobre mim, Quase me perdi, ia sem destino, mas o amor não, não há lugar pra tristeza em quem sabe amar. É uma luz que nos faz sonhar, é uma alegria que te faz chorar, E sofrer sorrindo sem temor. Olhe, olhe, olhe pro céu, já é tempo de cair o véu, Te sair amando, espalhando a paz, a paz, não há lugar pra tristeza em quem sabe amar. É uma luz que nos faz sonhar, é uma alegria que te faz chorar, E sofrer sorrindo sem temor. Olhe, olhe, olhe pro céu, já é tempo de cair o véu, De sair amando, espalhando a paz, a paz, a paz, a paz, a paz, a paz. A paz, a paz, a paz, a paz, a paz, a paz. O homem será o que de sua infância se faça. Eduque a criança no caminho do amor que condiz, E terás uma sociedade mais humana, mais feliz. Pense nisso e mova a sua mão, Sinta início dessa nova era da regeneração. Criança evangelizada, humanidade transformada, Criança evangelizada, humanidade transformada. E mesmo com as dificuldades futuras, Será uma criança esclarecida e segura, E ao crescer um cidadão, Bons hábitos formados, E amor no coração, E amor no coração. Criança evangelizada, humanidade transformada, Criança evangelizada Humanidade transformada Transformada Quando eu sinto sua mão em minha mão Eu sei que estou seguro O amor de meu Jesus Mesmo quando eu me perco Em meus anseios E fico tão sozinho Sem a inspiração de Deus Sim, eu me lembro O que Ele disse a mim Tens mais valor Que o mais precioso Dos meus lindos Ele entende Que eu posso errar E nunca deixa de me amar Nos momentos de tristeza e de dor Eu olho ao meu redor E sinto sua presença em mim Nos momentos de alegria e prazer Eu tenho a certeza De estar seguro em Deus Sim, eu me lembro O que Ele disse a mim Tens mais valor Que o mais precioso Dos meus lindos Ele entende Que eu posso errar E nunca deixa de me amar Boa noite a todos Sejam todos bem-vindos A mais uma reunião pública Boa noite Centro Espírito da Caridade e o Caminho Com alegria Que nós começamos Nesta terça-feira Com a presença de todos os amigos Aqui no YouTube E também na sala do Fone Oi, Lucie Mais alguém não está ouvindo? Eu ouço bem Eu ouço bem também Tudo tranquilo Lucie, deve ser a sua internet Deve estar com um pouquinho de dificuldade aí Tenta reiniciar O aplicativo Ou talvez reiniciar Eu estou Tudo bem Boa noite, Delci Tudo bem, querida? Boa noite Me ouve agora, Lucie? Muito bem Muito bem, meus amigos Olha, Sônia Quanto tempo, Sônia Eu não te via Seja bem-vinda, minha amiga Sônia Companheira querida Muito bem Nós vamos, então Dar início A nossa reunião de hoje Vamos fazer a nossa prece Antes da nossa prece Os nossos recados, né? Nós vamos pedir pra Malu Fazer a prece pra nós Viu, Malu? E os recados são O curso, né? Que nós começamos agora Fizemos aula 1 Então, quem quiser Está em tempo É um curso semestral Sábado Às 18 horas Aqui na sala do Zoom, né? Quem quiser o acesso Mande pra nós Aqui o O seu telefone Que nós vamos Incluí-lo Num grupo de WhatsApp E nesse grupo de WhatsApp Nós vamos passar o link E as explicações De como acessar o curso Então, é um curso De 14 aulas semestrais Ele é teórico E prático, né? Mas agora Com a pandemia A prática Ela ficou um pouco Prejudicada Mas a teoria não Nós assistimos A nossa casa, né? Às 6 da tarde Todo sábado E o outro recado É do tratamento espiritual À distância Que nós realizamos O início Toda segunda-feira Às 19h30 Também pela Plataforma do Zoom, né? E nós vamos deixar O nosso telefone Aqui pra contato Pra quem quiser Entrar em contato Então, Ana Luíza Vai colocar no No YouTube E também aqui No Na salinha do Zoom Nosso contato Pro tratamento espiritual À distância Que acontece Durante Esses tempos Agora de pandemia Muito bem, meus amigos Vamos então A nossa prece E ao nosso tema De hoje Malu, por favor Vamos nesse instante Fechando os nossos olhos Com pensamento Sintonizado Com Jesus Vamos agradecer a ele Por mais uma noite Em que teremos A reunião pública O estudo Do seu evangelho Mestre amado Que nos deixou Esse guia seguro De luz Que é o seu evangelho Para que possamos Nos Sentir amparados E caminhar Procurando ser cristão Procurando amar Ao próximo Procurando aprender Procurando aprender Com os seus ensinamentos Auxilio A noite de hoje Fique conosco Hoje Sempre E assim seja Muito bem Vamos no dia Muito bem Muito bem E às vezes Só me faz Só me faz Jesus Jesus Que foi o maior propagador Propagador De todo o nosso planeta De ser bom Jesus 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 Ele foi um grande propagador Até naqueles momentos Onde as pessoas Estavam errando Principalmente Quando a pessoa Estava no erro Errando Ele foi lá E foi ser bom Com a pessoa Então Essa é a nossa conversa Aqui Vamos lá pra frente E o que é a beneficência É a caridade É a ação De quem faz o bem É o comportamento Da pessoa Que busca Ajudar Ou fazer o bem Ao próximo Então Essa É o significado De beneficência E no evangelho Segundo o espiritismo Ele nos traz Que existe Duas maneiras De eu fazer o bem Ele divide Basicamente Em duas maneiras Uma é A caridade moral E a outra A caridade material Então eu posso fazer o bem Uma palavra amiga Um abraço Acolhendo Não falando mal Não criticando Não jogando pedra E eu posso também Doar um pão Um agasalho Ajudar Com objetos Financeiramente Outras coisas mais Então são essas duas Vertentes aí Que nós temos De auxílio E aí aqui Irmã Rosália Espírito irmão Rosália Fala pra nós Aqui no evangelho Segundo o espiritismo A caridade Meus amigos Se faz De muitas maneiras Podeis fazê-la Em pensamento Olha só Um pensamento No bem A gente pode fazer Uma prece Uma oração É uma caridade Em palavras E também Em ações Em pensamentos Orando Pelos Pobres Abandonados Em palavras Dirigindo ao vosso Companheiro Alguns bons Conselhos Um exemplo assim A pessoa fala assim Nossa Nossa Eu tô gordo Aí o outro fala Não realmente Você tá acabado Você tá gordo Você tá feio É eu se eu fosse você Né Então Aí você já Não contribuiu Eu tô gordo Ah você tá gordo Mas Não há meu irmão Dá pra você Perder peso Vamos Vamos fazer uma academia Né Aí já mudou A abordagem Né A pessoa fala assim Não eu Hoje eu não Não tô pra papo Não quero papo Com ninguém Né E aí você Pode falar assim Ah mas você é chato Você é assim mesmo Né Então tu Desde as pequenas coisas Meus amigos Ou você pode falar assim Não tudo bem Eu vou respeitar Hoje você não tá pra papo Mas quando você puder A gente pode conversar Olha como muda Né Então Pequenas palavras Pequenos gestos A gente consegue colocar É A caridade A bondade Para com o nosso próximo E aí a irmã Rosália Continua assim Que a caridade moral Ela consiste em Vos Suportardes Em suportar Uns Aos outros O que menos Fazês Neste mundo Inferior Em que estáis Momentaneamente Encarnados Olha que interessante Suportar O outro Essa é uma caridade Né Aquele chato Que você não aguenta Então Você fala assim Meu Deus Aquele filho Aquela Aquele cônjuge Aquele pai Aquele vizinho Aquele colega de trabalho Chato Né Meu Deus Não quero nem Passar perto Agora de você ouvir Essa pessoa Você está Suportando Então você Suportar Já é uma caridade Moral E tem a caridade Material Lá embaixo Lá embaixo Há infelizes Cuja cesta Está sem pão A lareira Sem fogo O leito Sem coberta Não Espiritismo É um texto De caritas Então A caridade Material É você Acolher Materialmente O vosso próximo Né E às vezes Não precisa ser Grande coisa Né Não precisa Às vezes Você construir Uma casa Ou dar uma moto Igual O Luciano Huck Fez agora Né Esses dias Lá com aquele Motoboy Né Deu Uma Uma motocicleta Não Não precisa ser Coisas Valiosas Às vezes Pequenas coisas Pequenos gestos Né Pequenas Situações De É Às vezes Aquele Pouquinho Né Agora se você Dá daquilo Que lhe falta O valor É muito maior Mas do pouquinho Que você dá Às vezes Você já está Acolhendo Minimizando Uma fome Minimizando Um choro Minimizando Um ranger De tênis Né E aqui Irmã Rosália No evangelho Também ela fala Num por vir Que seria No futuro Né Ajudai os mais Possíveis O mais possível Os infelizes Dai para que Deus Vos retribua um dia O bem que houver Desfeito Para encontrar Ao sair do vosso Envolucro Terrestre Um cortejo De espíritos Reconhecidos Que vos receberão No limitar De um mundo Mais feliz Isso é uma narrativa De vários Espíritos Que relatam Que aqueles Aquelas Personalidades Aquelas pessoas Que são caridosas Aqui na terra Com a caridade moral Com a caridade material Isso é um relato E a irmã Rosália No evangelho Fala pra nós aqui Que quando chegamos No plano espiritual Nós somos Atendidos E recebidos Por muitos Espíritos Que foram Atendidos Pela nossa Iniciativa Então fazer o bem Aqui Nos mostra Que pro futuro Próximo No nosso desencarne Quando ele Acontecer Nós receberemos Amigos Da nossa espera Bom Mas o que disse Jesus A respeito Da beneficência O que disse O Cristo E aí nós pegamos Aqui uma passagem De Jesus Que vocês Todos nós Aqui já Com certeza Já ouvimos E às vezes Nós esquecemos Senhor Quando foi Que te vimos Com fome E não te demos De comer Com sede E não te demos De beber Sem teto E sem roupa Doente Ou preso E não te assistimos Isso foi a pergunta Dos seus discípulos A Jesus E aí Jesus Responde Em verdade Em verdade Jesus E que quando faltarmos Estaríamos faltando Com ele Com o próprio Cristo Por isso que tem Aqueles comerciais Onde a pessoa Vai ajudando E colaborando Aí lá na frente Mostra que é o Cristo Que estava recebendo Ali Porque é uma fala dele Então Jesus Ele é o maior Estimulador Exemplificador Da beneficência Da bondade Do auxílio Aos nossos irmãos E o que diz A doutrina espírita Para esse assunto Aqui é um comentário De Allan Kardec Que foi o codificador Da doutrina espírita Ele fala Que a caridade Segundo Jesus Não se restringe É uma esmola Mas abrange Todas as relações Com o nosso semelhante Quer se trate De nossos inferiores Aos nossos iguais Ou aos nossos superiores Ela nos manda Ser indulgente O que é indulgente? Não ver o erro Do outro Não ver as dificuldades Os propostos Os erros Que os outros Estão cometendo É ver E silenciar Então Ela nos manda Ser indulgentes Porque temos A necessidade De indulgência E nos proíbe Humilhar O infortúnio Aquele que estava Pedindo Ao contrário Do que comumente Nós praticamos E Emmanuel O que diz Emmanuel? Emmanuel, meus amigos Foi O mentor De Chico Xavier Quando Chico Xavier Estava Vivo Encarnado Era este espírito Aqui Que Que assessorava O Chico Que protegia Que dava Todo o suporte A ele E a história Desse espírito É relatada No livro Há dois mil anos E nos cinquenta anos Depois Para quem não leu É fantástico Os livros Há dois mil anos E a sequência É um romance Viu? Para quem gosta de romance E a sequência Depois do há dois mil anos É os cinquenta anos Então o Emmanuel Que é um dos espíritos Responsável pela Legislação Do nosso Brasil Ele nos fala Fala aqui Sede Sede Aos necessitados Daquilo que retens No curso das horas Dá porém De ti mesmos Aos semelhantes Em bondade E serviço Reconforto E perdão Cada vez Que alguém Se revele Faminto De proteção E desculpa Precisando Entendimento E carinho Beneficência Beneficência Não lhe manches A taça Com o veneno Da exibição Ó Que também não pode A gente Fazer E se mostrar Tirar A selfie Ó Estou ajudando Aqui Fulano de tal Eu estou humilhando Estou exibindo Eu tenho que fazer No silêncio Nem lhes tisnes A fonte Com o lobo Da vaidade Recebe-lhes As sugestões De amor No hino Do coração E buscando Primeiramente Nos escaninhos Da própria alma Sentiremos Nós Todos Uma Aí eu negrito Aqui ó Em vermelho Uma Intraduzível Felicidade Olha o Emmanuel Ele podia falar assim Ó Ajuda os outros aí Porque você ajudando Os outros Você vai ser feliz Ele não falou isso Ele é todo floreado Aqui ó Né Vai lá Ajuda Né Porque Você vai sentir Uma Intraduzível Felicidade O que que é uma Intraduzível Felicidade Um êxtase De felicidade Plena Absoluta Né Que nós não conseguimos Entender Esse Esse êxtase De felicidade Quando? Quando estou ajudando Alguém Né Que se derrama Da felicidade Que viemos a propiciar Aos outros Conquistando por fim A alegria Sublime Que foge Ao alarde Dos homens Para dilatar-se No silêncio De Deus Então Emmanuel Nos coloca Essa felicidade A alegria Em servir Aos nossos Irmãos E aí O que diz a ciência? Nós vimos então O que diz Jesus Nós vimos o que diz A doutrina espírita Nós vimos o que diz O Emmanuel Que foi o mentor De Chico Xavier E a ciência? O que que a ciência Tem que falar Sobre ser bom Aí eu peguei Lá no No Google No Google Tem lá Uma reportagem Que é do Globo Essa reportagem É de 15 de junho De 2007 Se vocês colocarem lá Vocês vão achar E podem ler Na íntegra Essa reportagem Aqui Essa reportagem Traz Uma Experiência Feita Por um professor De psicologia Da Universidade De Oregon Oregon Lá nos Estados Unidos E o nome dele É Ulrich Mayer E aí ele fez Uma pesquisa Esse professor É com 19 voluntárias Ele deu 100 dólares Para essas pessoas E aí ele pegou E colocou aquele tomógrafo No cérebro Para medir A atividade cerebral E nessa O filho Pega uma água Para mim E nessa E nessa medição O que ele percebeu? Que quando essas As voluntárias Davam Os 100 dólares Para uma Instituição Onde ele falava Você vai pegar Os 100 dólares Seu E você ganhou E vai doar E aí ele media Essa Atividade cerebral E ele mostrou Que nas zonas Alaranjadas Eram zonas Que eram ativadas Da generosidade Aonde Aonde tinha O tempo seco Né gente? Enche pra mim Filha Aonde tinha Ativavam Os hormônios Essa Essa parte Do cérebro Já tinha os hormônios Que traz O prazer A felicidade Né? Só que aí Ele fez Depois Quando Quando ele Via que O dinheiro Chegava na Conta bancária Lá Da Instituição De caridade De ajuda Aí aumentava Mais ainda Porque as pessoas Viam que aquilo Realmente estaria Sendo usado Para fazer o bem Para alimentar Pessoas Então foi Ele foi Fazendo esse teste Né? E vendo que Quanto mais Se doava Quanto mais A pessoa Dava de si Maior era Essa atividade Cerebral Do prazer De felicidade Né? Então Tem Tem estudo Tem outros Né? A gente pegou Um estudo Então a beneficência Meus amigos Vos dará Neste mundo Os gozos Mais puros E mais doces As alegrias Do coração Que não São perturbadas Nem pelo remorso Nem pela indiferença Ó Se pudesses Compreender Tudo O que encerra De grande De agradável A generosidade Das belas Almas Esse sentimento Que faz Que se olha Aos outros Com o mesmo Olhar Voltado Para si mesmo E que se desvista Com alegria Para vestir O seu irmão Então Essa Ideia Viu meus amigos De achar Que nós Devemos Primeiro Cuidar Da minha Prole Que é importante Cuidar da minha família Isso é importante Nós aprendemos isso Lá no reino animal Quando nós viemos Dos animais Na evolução Lá a gente Já aprendeu A galinha Quando ela tem Os pintinhos dela Vai mexer No pintinho da galinha Ah Você vai levar Um safanão Da galinha Porque ela tem Ali já Um instinto Criando o amor Pelos seus Então quando vai Chegando isso Nos mamíferos E chega até nós Seres humanos Nós Temos isso Inato em nós O amor de mãe O amor de pai Esse amor Pelos meus Pelos nossos Isso já vem De longa data Enraigado em nós Então Nós devemos Agora É uma nova fase Agora nós O que Jesus Vem trazer pra nós É Não é pra esquecermos Da família Esquecermos Do nosso bem-estar A palavra do Cristo É pra que nós Abramos A nossa Casa O nosso O nosso amor A nossa doação A nossa bondade Nós abramos Estendamos Pra outros Companheiros Para que enxergamos Com os nossos Degraus Da evolução Que todos estamos Na mesma nave Que é o planeta Terra Deus Ele não vai querer Deixar ninguém Pra trás Jesus O governador Do planeta Também não Então ele se Preocupa com todos Então essa visão Do Cristo Ele quer trazer Pra nós Para que nos Preocupemos Com todos E ajamos Conforme as nossas Possibilidades Se nós Estamos Já agindo Conforme as Nossas Possibilidades Nós já Estamos felizes Nós já Temos a Felicidade Em nós Agora se eu Não estou Fazendo Nada Pelo meu Semelhante Além Da minha Família Eu preciso Me mover Nem que seja Um pouquinho Eu começo Com um pouquinho Não digo Um pouquinho De dinheiro Não é isso Gente É um pouquinho De palavra É um pouquinho De abraço É um pouquinho De atender Não podemos Visitar Hoje Asilos Instituições Por causa Da pandemia Mas quando Abrir É visitar Um velhinho No asilo É ir na Casa Espírita Ajudar Numa sopa Numa aulinha Pra criança Num atendimento Ao jovem Não é com Dinheiro Que a gente Fala Agora se puder Com dinheiro Bom também Não é gente Bom também Então as várias maneiras De se fazer caridade Então olha só Aqui a gente Traz alguns exemplos Que nós vamos trazer Agora pra todos Primeiro Procurar Não ferir O amor próprio De ninguém Eu já estou sendo caridoso Não é aquela pessoa Que eu vou querer Humilhar ela Se eu não humilhar Se eu Engrandecê-la Isso é uma caridade Olha só uma outra coisa Importante aqui Nos tempos de hoje Respeitar Os que não pensam Como nós Né Isso é tão Real pra nós Aqui Que é uma frase De carita Tá Que a gente também Tirou do evangelho Nós temos que respeitar Aqueles que não pensam Como eu penso Seja em política Né Em política Que tá tão Polarizado Respeitar O meu amigo Que não pensa Como eu penso Seja no esporte Né Às vezes no futebol Né As pessoas Se embrenham Seja na Na religião Né A pessoa Ah, mas eu sou Da religião tá Eu sou da religião ídolo Respeite Né Ah, mas eu não acredito Nisso aí Que você fala Nesse negócio aí Do juízo final Que o diabo vai pegar Respeite Né Respeite Então é respeitar A opinião do outro Isso é tão real Né, gente Principalmente Nas redes sociais Né No Facebook As pessoas se degladeiam Querem impor O seu ponto de vista A todos E aquele que não Pensa como ele Já é É É denominado Coloca-se rótulos Né E se você tá Num grupo de amigos Naquele grupo de amigos O assunto É um determinado assunto De malhar Tal situação Né Se você não malha Você Tá Por fora Contagiemos Então, meus amigos Né Você é considerado Imparcial Em cima do muro Não tem lado Né Esse é o lado De Jesus, gente É o lado da caridade De escutar Eu tenho lado Sim Não é da imparcialidade Eu tenho o lado da caridade Meu lado é o Cristo Esse é o meu lado Né Perdoar Perdoar As fraquezas Alheias As pessoas Fazem coisas erradas Muitas E vão continuar fazendo Gente Né Na nossa família No nosso Ambiente de trabalho Na política É fazer coisa errada Muitas Nós vivemos Num planeta De provas e expiações Então, perdoe Não julgue Né Ser indulgente Pra essas situações Porque, às vezes Aquela pessoa que a gente Se escandaliza Que fez determinado erro Se eu acredito na reencarnação Eu posso ter feito pior Que aquilo Numa outra vida Nessa vida, às vezes Eu não fiz Ou até fiz, né E aí fica escandalizado Mas Numa outra vida Quem garante Que eu não matei Que eu não roubei Que eu não fui um político desonesto Que eu fui uma pessoa mal falada Quem garante Que eu não fiz coisas piores Então, não julguemos Sejamos indulgente Pra quando Tivermos sobre essas situações Nós já vamos encerrando Porque o nosso tempo Tá esgotando Eu também tirei no Google Alguns trechinhos De coisas boas Notícias boas Aqui tem um comissário De uma companhia asiática Que ele viu Que um passageiro No voo dele Não conseguia se alimentar Foi servido a refeição No avião E ele não conseguia se alimentar O que o comissário fez? Foi lá E foi dar na boca Do passageiro É função dele Dar comida na boca De passageiro? Não é, né, gente? Não é função Ele poderia Deixar o passageiro lá Mas ele Num ato de bondade Foi lá E Viu essa Essa dificuldade Que o passageiro Estava impossibilitado De comer E foi lá E ofereceu comida Um advogado Que foi Solicitado Para fazer um divórcio E aí é publicada Aqui A receitinha Do advogado Ele pediu Os documentos Para o divórcio RG, CPF Certidão de casamento E aí ele fala assim Responda as seguintes Perguntas Antes de voltar Aqui no meu escritório Para a gente Fazer a separação Primeiro Eu fiz tudo O que pude Para salvar O meu casamento Eu já fiz tudo O que eu podia Segundo O divórcio É a melhor opção Hoje Terceiro Quem são as minhas Maiores influências Quarto Quantos momentos Vocês superaram Juntos E como vocês Se conheceram E aí É uma notícia Isso aqui Um advogado De Minas Gerais E aí depois dessa Ele perde o cliente Não faz divórcio E a família Ganha Uma nova chance De equilíbrio Geladeira solidária Nós temos aqui Campo Grande Essa geladeira Onde vários Colaboram Vão lá e põem Nessas geladeiras Alimentos Para que os moradores De rua Possam Pegar lá Frutas E outros alimentos Que são colocados Campo Grande Acho que tem mais de uma Aqui também Uma reportagem Americana De uma criança De três anos Que fez Fez aniversário E ela queria dar Um cupcake Para o Para o Para o Para o lixeiro Uma pessoa que Recolhe o lixo lá E aí ela fez Deu o cupcake Para o lixeiro E aí ela Eu até peguei Uma frase dela Que ela fala assim Deixa eu baixar aqui Peraí Mamãe Depois A mãe dela perguntou E depois eu perguntei Se ela estava feliz Ela disse Mamãe Eu estou Tão feliz Você está feliz De ter dado O cupcake No seu aniversário Para o lixeiro Nossa Eu estou Tão feliz Você vê A criança já vem Com isso Todos nós Vimos Com essa oportunidade Então nós temos A casa espírita Que também nos possibilita Fazer o bem Com a campanha De fraternidade Alta de Souza Campanha de Esclarecimento Chico Xavier Que é emprestar Livros de porta em porta Evangelização A mocidade A sopa Os postos De assistência Nós Trabalhamos com Cinco postos Aqui em Campo Grande Fazer higiene Das crianças Aulinhos Fazer sopa Visitar os lares Confecção disso De alimentos E terminando aqui Na prática da caridade Nós encontramos A paz do coração O contentamento Da alma O remédio Para as nossas aflições E encerrando com O São Vicente de Paulo No evangelho Não pode a alma Elevar-se As altas regiões Espirituais Se não Pelo devotamento Ao próximo Nós não vamos Conseguir Acender as luzes Ao plano superior Se nós Não Fizermos o bem Ao nosso semelhante Então aquela história De Não quero ser mais bom Não compensa Gente Vale a pena Não desanimem Mesmo que recebamos Pedradas E Mesmo que não Reconheçam O bem Que fizemos Continuemos Fazendo o bem Que nos é Possibilitado E aqui são os postos Que estão também Parados nessa pandemia O Alta de Souza O Alta de Souza Funciona lá No bairro José Maxude No fundo da Moreninha 4 O Francisco de Assis No Jardim Noroeste No final do Jardim Noroeste O Irmão Áureo Lá no bairro Dom Antônio Barbosa O Neimei Lá na Aldeia Urbana Água Bonita E o Ninho Correia Que virou centro Agora Lá no São Conrado Tudo bem Meus amigos Quero que nós Tínhamos para hoje Agradeço a atenção De todos Agradeço a paciência De todos Quando eu falo Eu falo pra mim Eu que sou o maior Beneficiado Com o evangelho De nosso Senhor Jesus Quando a gente prepara Algo É muito mais pra mim Que eu estou falando Do que pra Qualquer outra pessoa Está aberto Pra algum comentário Alguma pergunta Dona Malu também Vai nos auxiliar aí Se alguém quiser Falar alguma coisa Eu só tenho a agradecer Sem comentário nenhum Mas eu agradeço Nós que agradecemos Deu-se a sua presença Viu? Estamos muito felizes Estar junto com você Viu? Foi um prazer Conhecê-la Delcia de Londrina Meus amigos Está conosco aqui Toda semana É a mãe da Renata Que é Não deixa de ser Uma trabalhadora Aqui da Casa Espírita Mas a Renata Está no Japão Acho que hoje Ela está trabalhando Por isso que ela Não está conosco Mais alguém Meus amigos Então nós vamos Partir pro nosso Segundo momento Que é o nosso passe Não esqueçam De separar Uma garrafa Com água Pra quem está Em tratamento Essa garrafa É pra você usar A semana inteira Tomar pelo menos Todos os dias A água Enquanto você Pegue a garrafa Caso você não Pegou ainda Eu vou organizar Aqui O O passe Só um minutinho Nos preparamos Para o momento Para o momento do passe E fluidificação Das águas Coloque um recipiente Com água limpa Para ser fluidificada Irmãos Inspire 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 Encha seus pulmões de ar E solte E solte Bem devagar Deixe que energias De tranquilidade E paz Penetrem Seus pulmões Circulem Por todo o corpo Sua alma Em harmonia Com o corpo Se sente Tranquila E em paz Mentalizemos A passagem De Jesus Dia claro Os raios dourados Do sol Iluminam A paisagem Alegre De Cafarnaum Casario branco Trepadeiras Multicoloridas E pássaros Saltitantes Enchem A paisagem De otimismo A notícia Das curas Atraia A multidão Dos necessitados Subitamente Jesus aparece Esguio E belo A túnica Desce-lhe Até os pés Ao pôr do sol Todos os que tinham Doentes Atingido De males Diversos Traziam-nos E ele Impondo as mãos Sobre cada um Curava-os Assim narra O evangelista Lucas Mentalize Jesus Se aproximando De você Ele impõe As mãos Amigas Sobre a sua Cabeça Perceba Que de suas Generosas Mãos Caem Uma cachoeira De águas Claras E puras Vindas Do seu amor A te banhar Derramam-se Em sua cabeça Descem pelos ombros Banham Banham todo o seu ser Te trazendo paz Serenidade Equilíbrio Limpam todas as impurezas E te pacificam Sinta estas águas Te banhando Limpando Respire Mentalize Mãe Mentalize Agora Jesus Como sol Diante de você Sua luz Seu calor Te envolve Amém Sinta As energias curadoras Que emanam Do Cristo Em sua direção Ele ouve As suas preces Confie nele Seu amor É infinito E te acompanha E protege Oferecendo De tudo Que necessitas Confie Absorva As energias curadoras De Jesus Sua luz Te envolve Sinta Essas energias Percorrendo Todo o seu corpo Sinta-se Fortalecido E em paz Senhor Jesus Divino amigo Estende as tuas mãos Generosas Senhor E transforma Estas águas Em remédio Para os nossos males Físicos E espirituais Guarda-nos Jesus Em sua paz Estende as vibrações De amor Em benefício Do meu lar Senhor Que aqui Possa reinar A paz A saúde A tranquilidade Nós lhe rendemos Graça Jesus Jesus Fica conosco Hoje e sempre Graças a Deus Faça uso Da água Fluidificada Muito bem amigos Todos bem? Muito bem Bom, então nós vamos Encerrar nossa reunião Agradecer a presença De todos Lembrando que O tratamento espiritual Toda segunda Sete e meia É o início E os nossos cursos Seis horas da tarde Começa Estamos na aula dois Que é o próximo sábado Quem não foi Não perca É um curso Que mudou a minha vida Eu fiz ele em 1995 Noventa e seis É um curso Que muda a nossa vida Vale a pena Vamos então Fazer a nossa prece Eu gostaria De pedir auxílio Para alguém Fazer a prece Para nós Deixa eu ver Quem está aqui Na sala Ana Maria Pode fazer a prece Ana? Ana Acho que ela não está Malu Vou solicitar você de novo Então vamos nesse momento Agradecer Mais uma vez Toda a espiritualidade Que nos Assistiu Durante esses momentos Do estudo do evangelho Agradecer a Jesus Pelas suas palavras doces E consoladoras E vamos pedir a ele Que abençoe o nosso lar Ampare a nossa família Ampare Senhor Todos aqueles Que estão passando Por dificuldades Levando a paz A saúde O bem-estar A todos Abençoe o Senhor Com seu manto De amor e proteção Todos aqueles Que estão fazendo O tratamento espiritual Levando a eles O consolo O esclarecimento Para suas dificuldades Que a sua paz Envolva todos nós Nos dê uma semana Tranquila Abençoe o Senhor A nossa cidade O nosso planeta Toda a humanidade Fique conosco o Senhor Hoje e sempre Que assim seja Muito bem gente Boa noite então a todos A paz Tenho um sono reparador Até mais Boa noite Obrigada Boa noite Obrigada Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite.